tchau vamos lá visitar o senhor orestes e a dona marisa a valdete pessoal firme no volante aqui firme constante aqui marido dela comprou uma caminhonetona para as coisas ficar mais fácil tá mais fácil não ir pra roça me fala algo sobre essa caminhonete ela é o que como é que é o nome dela mesmo ela é uma l200 é tem tração nas quatro rodas é tração ele é 4x4 né automática o pé esquerdo só fica ali descansando olha as mangas que maravilha de deus é tem manga essa aqui é manga borbom esse de cá também é nós estamos indo aqui visitar o senhor orestes e a dona marisa vamos passar numa pontinha ali um trenzinho ali meio perigoso mas a ponte do rio que cai não é muito perigoso não dá nada não dá nada não não é perigoso e nada tô um pouco assim exagerando é olha o tamanho da ponte para aqui em cima da ponte para aqui para que eu quero filmar aqui não tem perigo não acontece nada ó um dia eu fiz um vídeo aqui nessa ponte a menina falou mas você não filmou lá embaixo agora eu vou tentar capturar o cogo lá embaixo para você ver tomara que você que fez o comentário veja esse vídeo ó é mesmo olha lá o cogo lá embaixo a gente já fez um vídeo aqui né vodé tinha umas flores ali ó que pena que não tem flor senão a gente ia fazer mais ó o bebezinho zeni e a laura né pra gente carro é a outra né é a outra tem duas entradas gente é isso que eu tô perguntando para ela não ali eles entram de carro mas é para lá que é o sítio deles eles vai ali eles entram ali também mas é para ir nos currar aqui é uma serra ó gente vem devagarzinho eu não vou lançar muito vídeo aí vamos lá vovó vamo 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 na dona marise pensa num dia quente gente num sol escaldante como desafiador de 600 graus é meio demais né pessoal levei aqui marida rosane disse que nós está num dia bom nós estamos num dia bom um dia gostoso dia bom dia bom olha lá a gente saiu de lá que lindo ó bem devagarzinho pra vocês ir apreciando nós não vamos perder no caminho né é lógico deixa seu like aí escreve no canal ativa o sininho para receber notificações de novos vídeos que virão compartilhe para suas redes sociais olha as vaquinhas aí do bezerro eita tá lá um caminhãozão lá não sei se é caminhãozinho mas não pode pegar estamos chegando no marido eu acho que vou deixar a laura aqui pra pra aqui que morava a isolda gente uma cobra cascavel matou isolda não é cascavel não é geracossu ah uma geracossu gente uma cobra geracossu matou isolda foi só foi uma picada só ela ficava solta né alzana não sei que uma cobra matou ela ixi levei uma cachorrada da dona marida ficou bem ó o tanto de cá devagar xu olha o cachorrão oh é bonito são os cachorros dá um estimados você está com uma cara de pitbull ai 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 ficamos aqui na dona mar epidemia chama de chuva chegou junto peguei e escureceu tudo marido como eu fui saiu preparando trans quieren Ela já vende assim, gente, ó, todo picadinho, já preparadinho. Nossa, vai comprar um fanguinho caipira assim, já limpinho, hein, dona Marisa? É bom demais, ó. E quanto você vende assim? Trinta e cinco. Trinta e cinco, gente, ó. Pessoal, essa água aqui é natural, ó. É, ó, que delícia. Ela não é essa água, porque ela é potável. É água potável. É da mina, né, ela já pode pegar assim no copinho e beber, ó. Ela vem toda canalizada, professora. Viu, gente? Ela vem toda canalizada e eu já vou logo beber um copo. Eu não posso, não sei. Nossa, que delícia. Ela não fica assim na terra, ela vem canalizada. Ela vem de onde, dona Marisa, essa água? De lá de cima. Ela vem lá de cima, ali? É, de lá da estrada, mas pelo rumo é pra cima. Conta, gente, o barão de Silvão, ó. O que é que tem lá, dona Marisa? É uma mina? É. Lá tem uma mina. Eles encanou ela e ela vem encanada pra cá. É, tá. Rosane. É, ela é. Rosane. Ela, lá é cercada ali, que é a cabeceira de cá, de lá e a cabeça dela. Aqui também é fechada. É fechada, de volta. Lá não entra gado, não entra nada. Ela é limpa mesmo. Não, não entra nadinha lá. Nossa, aí que riqueza, gente. Maravilha. E essa água fornece pra muita pessoa aqui, em volta? Só pra mim e o meu irmão. É. Então a mina que é de vocês mesmo? É. É uma mina d'água, gente, que tem que ir pra ela. Seu irmão tem a fazenda de pé também? Sim. Ah. Do lado de... Ah, aquela entrada lá por cima vai pro fazenda do seu irmão? Não, a do meu irmão é essa que segue aqui, ó. Que virou pra cá. Ah, que segue aqui assim. Seguiu nesse... Olha, gente. Gente, o pessoal tem uma fazendinha aqui, olha. A gente... Aí tem um pesqueiro lá embaixo. A gente encomendou uns queijos dela, a Valdessa comprou um requeijão. Você faz tudo aqui, né, dona Marisa? Sim. Que delícia, gente. Você vê os requeijões, que delícia o queijo. Olha o pé de pimenta ali, gente. Olha que delícia. Olha o pézinho. Que beleza que ela colheu ali do quintalzinho dela, ó. A abobrinha, ó. Pesquinha de leite. Delícia. Olha a banana ali, mas Deus. Então tá aí. Isso aqui é a nossa amiga, dona Marisa, que nós arrumou. Eu quero te agradecer. É, mulher soleste. Gente, tchau, tchau pra vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.